Na verdade, quando eu tive ainda a honra de ser secretário de Desenvolvimento Urbano, no passado, já éramos a primeira secretaria, o Wilson Blay lembra muito disso, que era o nosso coordenador do Paraná da Cidade, a primeira secretaria de Estado a fazer uma parceria com a OCDE. E agora, quando nós assumimos em 2019 o governo, nós resolvemos reafirmar esse compromisso para que todos os órgãos do governo pudessem fazer parte desse grande projeto das ODS junto com a OCDE. E colocamos todas as secretarias, fizemos um pacto, e aqui um agradecimento aos prefeitos e prefeitas do Paraná, que são aqueles que conseguem fazer uma transformação local de forma rápida em cima de um planejamento, de nos ajudar a fazer com que o Paraná pudesse ser essa grande referência para o Brasil e, por que não, para o mundo.